Oi gente! Começando mais um dos passos da Lara dentro da casa da Lara. Aqui é o meu quarto bagunça, meu closet, onde eu apoio meus acervos, minhas produções, as minhas roupas, porque eu tenho roupa pra caralho, não sei nem o que fazer, vou começar a vender, fazer um bazar. Como vocês estão vendo aqui, meu sistema de armário, como eu não tenho armário embutido, eu tenho que colocar as coisas penduradas e proteger, na verdade, com esses sacos. Porque se você deixa a janela aberta, entra a poeira. A gente lida com o que tem dentro do armário. Então se você é uma pessoa que tem bastante roupa como eu, é uma coisa. Mas se você não tem, eu quero falar de algumas peças básicas que você pode ter no seu armário pra você sair de casa e você tá super bem vestido, com elegância e preparado pras intempéries climáticas dessa porra dessa cidade. Dessa porra dessa cidade? Será que pode falar de família? É. Pra ficar preparado pras intempéries climáticas de São Paulo, do Rio, de Valenzonte, do país inteiro. Porque quem tá me vendo tá no Brasil, ó. Então vamos lá. Primeiro, você tem que ter a base do look. Hoje eu tô de marinheiro. O que que eu tenho que ter no meu armário? Eu não tô tão agasalhada. Se tivesse um puta filho lá fora, eu pelo menos tenho que pegar um casaco de lã ou um moletom, alguma coisa pra fazer essa base que vai esquentar meu braço. Eu quero estar de camiseta e se você tem que, de repente, mais tarde, eu vou ter que tirar essa parte de cima. Se eu tenho que ir pra um lugar que eu tenho que tá um pouquinho mais arrumado, então o que que eu faço? Esse meu look eu pego o meu blazer, que eu já vou misturar um pouco de textura. E ele é um pouco mais quentinho, porque daí quando tá sol, ele é um blazer, ele é molinho e ele é mais, como fala, mais fininho. Ele é uma coisa de malha. E se tiver um ventinho, ele te dá uma cobertura, entendeu? Aí, outra opção, você viu que não tá sol, mas também não vai estar tão frio, mas vai chover, casaco, é... impermeável, porque daí, meu, você pode mandar a qualquer hora, ele esquenta, se tá frio, bloqueia o vento e na chuva, você se ferrou porque tá na chuva andando a pé, pelo menos você não vai molhar, não vai ficar inteiro um pinto molhado, né? Ficou quente? Meu, foda-se, amarra na cintura, né? Fazer o quê? Vai estragar o look? Estragou o look? Meu cu! Aí, uma dica também pro frio. Você sabe que você perde muito calor do corpo pela cabeça? Então, por isso, os chapéus são uma ótima solução no inverno. Porque, primeiro, style. Segundo, você fica quentinho, percebe? Mas, as dicas de chapéus são bagunçadas. Foi meio organizado, meio bagunçado. Agora, acho que eu vou fazer uma versão Pharrell. Que tal? É, because I'm happy! Aqui dentro do chapéu, você pode colocar, pegar uma espuminha, pegar uma fita... Eu não tenho espuminha, não tenho a fita dupla, mas eu só tô falando, daí você testa em casa, tá? Mas você põe aqui, na hora que você põe na cabeça, tu! Ficou! Tá linda! Chapéu Indiana Jones, chapéu de feltro, além dele esquentar, ele é bem gostoso de colocar. Ó, outra coisa, são as boinas. As boinas, meu, fácil, rápido, esquenta e fica super style. Gostou? Ah, tem uma coisa que eu quero mostrar aqui na Maris, que não tem nada a ver com o look de chuva, de frio, de nada. Mas é o meu tênis Kill Bill, que todo mundo acha que eu sou parecida com a uma turma. E, gente, sabe qual a melhor coisa de ser formadora de opinião? Você ganha bastante coisa. E eu ganhei esse aqui, o Nitsuga Tiger. Eu não consigo tirar do meu pé, porque, tipo, é muito confortável. O tênis é mara e é super style. Ó, pra ganhar coisas e você já bata. Obrigada, agência Alema, que foi super fofa de ter me mandado esse e o meu do Kill Bill. Safari agora é o que vem, é a tendência que vem de novo. Então, o Safari, a gente tem as referências de pele, couro, onça. Eu queria mostrar, inclusive, o meu chapéu, Indiana Jones, vai entrar na minha interpretação do Safari. A minha botinha do, da Palladium, que é uma coisa meio exércita também. Essa parte de couro toda que eu vou colocar com franja. Mas eu não vou fazer uma cópia dessa parte. Isso que é o trabalho do Stiles, entendeu? O Stiles tem que pegar uma referência que já existe e transformar em uma coisa completamente nova que dá um outro conceito na história. Vou misturar tudo que eu peguei, que eu acho que tem a ver, e fazer uma interpretação completamente nova com o assunto. Bom, é isso aí, gente. Eu tô aqui no meu quarto da bagunça, no meu acervo, onde a coisa toda acontece aqui na minha casa. Mostrando um pouquinho das referências do que vem por aí. Porque vai ter programa legal e eu quero que você fique comigo ligadíssimo no Espaço da Lara. É nóis! E aí